Essa segunda, o Natal já chegou na pensão. Oh meu Deus, o que aconteceu com o seu cabelo? Você nunca vai ver tanta confusão no dia do Natal. Eu me arrumei toda só pra comer rabanada. Girls in the House. Essa segunda, aqui no meu canal. E você não pode perder a world premiere de Matilha, primeiro single da Dany no dia 28 de dezembro. Não colou, não seduziu, volta pra sua matilha.